Qual foi o momento mais embaraçoso da tua vida? É essa a tua pergunta difícil? Ah pá, vai que vai crescendo Olha, vou falar mesmo a sério agora E não pensem que é moda Mas já que agora toda a gente fala Há uma libertação geral Foi quando fui assediada sexualmente No teu caso foi por motivos de trabalho? Foi Não, não, isso não Não achas que em Portugal deviam falar sobre isso? Já começam a falar Eu acho que sim, deviam dizer nomes Sim, mas deve-se falar de uma forma Só não estou a adiantar Porque estamos num jogo E é pergunta-resposta e é uma brincadeira Mas acho que francamente E quando as pessoas me dizem assim Ah, agora pessoas Ou mais homens até Ah, agora toda a gente fala Ah, agora é uma moda De um monte de coisas que não é nada assim Não sei o quê Não é verdade Agora as mulheres falam Porque realmente agora houve uma espécie de Alívio Porque há uma proteção de grupo também, não é? Porque há uma proteção Há um alívio É evidente que tantos homens e as mulheres Muitas das vezes Dizem coisas que não aconteceram Homens e mulheres É a condição humana Sim, sim Mas a verdade é que Praticamente todos estes casos São verdadeiros São verdadeiros As mulheres durante anos e anos e anos Habituaram-se a ter que jogar De uma forma Não 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 Saudável Com esta Com isto tudo E não estamos a falar só dos meios de comunicação social Nem só do cinema Com isto É uma forma das mulheres se poderem Se cara até pior fora dos meios de comunicação social Pronto, e depois há aquele outro contra-argumento Que é Ah, mas as mulheres também Põem-se a jeito Isso Eu não vou por aí Isso é preciso muitas horas para debater isso E não acho que seja o local Mas a verdade é que Felizmente há uma proteção Há um olhar mais atento E que tem que estar mais atento E até porque Também é natural para os homens fazer isso E portanto eles também têm que perceber Que não é natural Temos que nos ajudar uns aos outros A desmontar Uns códigos sociais Que não fazem sentido nenhum Portanto eu não estou só A apontar o dedo aos homens E dizer como é possível fazer isso Não Estou a achar que isto é uma oportunidade Para os próprios homens Se autoanalisarem E pensarem Eu faço isto Porque isto é um comportamento Que toda a vida fizemos Socialmente aceito Portanto é a oportunidade Dos próprios homens perceberem Não é assim Ok E vamos ser todos mais felizes Joana quer saber da resposta da Joana depois disto Próximo